O que você gostou de sear? Se 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 você gostou de sear? Ontem eu escrevi o nome de um casal interessante. Cadê? O que é isso? Pokémon? Esses dias um pediu pra mim desenhar um dinossauro. Cadê? Elenilma... Cadê? Elenilma e Deseangelo. Ah, esse ficou lindo, né? A Elenilma e o Deseangelo. Não, a primeira coisa que eu acho que toca assim mesmo é a intenção do visual, né? Que você vê que é alguma coisa diferente e se você acha legal, assim, alguma coisa... Porque tem pessoas que repugnam, assim, acham horrível, né? Não sei, acham sujo, acham feio, cabelo... Eu já achava bonito por ser diferente do resto, né? E quando eu comecei a ver a galera fora, assim, os hippies e tudo, não que eu tinha dó ou nada, eu via que eram umas pessoas à margem também. Por quê, né? Eu tinha aquela curiosidade porque não era... Ninguém me explicava por quê. E aí comecei a chegar perto só pra poder... Você acha que você tá... Ah, eu também sei e tal, aquelas ideinhas. Mas, na verdade, era querendo entender o universo. Eu acho que era até meio chato as perguntas de sempre, né? Mas eu queria entender. E eu comecei a trocar uma ideia... Quando eu comecei a conversar com essas pessoas, eu falei... Nossa! Achei! Tá ligado? Porque na escola não era... Eu olhava pra galera, pra turma, tinha os amigos, mas não era ainda. Na natação também não era. Eu mudei de cidade muitas vezes por causa da natação, mas também ainda não era. Eu falei... E na hora que eu encontrei essa galera só pelas ideias, eu me apaixonei pelas ideias. De repente, aflorou assim... Minha mãe hoje, que tem uma visão muito massa, ela fala que parece que foi uma flor mesmo. Ficou muitos anos ali e de repente eu consegui mostrar o que eu era mesmo, sabe? Não, hippie, hippie não, né? Porque a galera chama a gente de hippie, mas... O conceito hippie pra mim é outro. Eu acho que os hippie nem trampo não fazia, né? Quando as pessoas comuns assim me perguntam o que que é, eu falo que a gente é artesão, né? Maluco, de estrada, viajante... Tem tantas coisas que o pessoal define a gente, né? Mas o hippie mesmo em si, não. Às vezes eu até falo pras pessoas, não, virei hippie porque a pessoa fica me perguntando. Mas não nesse sentido dos hippies mesmo, assim. Eu me considero uma artesã, assim, uma viajante em busca das culturas mesmo, dos povos, da arte diferente. Tá sempre aprendendo.